Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Fael e eu estou trazendo mais um vídeo aqui no canal Emo E hoje eu vim trazer um vídeo explicativo e para fazer uma propaganda para um amigo meu Então, vamos fazer o vídeo explicativo primeiro e depois a propaganda, certo? Então, eu fiz o vídeo do Bow, só que eu não andei no Bow por causa que eu estou acostumando com o meu skate no... Eu vou mostrar aqui para vocês, peraí um pouco Esse aqui é o skate Peraí, está de cabeça para baixo o desenho Deixa eu ver se está pegando aí Tá, eu achei o desenho bem da horinha que eu fiz aqui, tá ligado? Aqui eu não fiz não Aqui, ó Eu achei da hora, eu gostei É do grafite que eu fiz, eu não sou um grafiteiro profissional Vai fazer aqui, eu gostei Então, mano O vídeo está pronto, se eu quiser eu posso postar ele Só que eu quero adicionar mais uma coisa por causa que eu achei que ele está muito curto E para vocês não ficarem sem noção do que está acontecendo Ele está editado em algumas partes já Só falta eu andar no Bow lá E só isso E aí eu acabei o vídeo E aí se eu quiser adicionar mais alguma coisa, adiciono Mas provavelmente eu vou querer só andar no Bow Por causa que eu falei para vocês que eu ia andar Então, é isso aí Essa foi a parte explicativa do vídeo E eu vou alisar essa parte aqui de cima Que está uma porcaria Está tudo bom gostar de si mesmo Então Um amigo meu, o Lucas, ele está vendendo uns tênis Uns tênis É, cabuloso É, cabuloso Mas eu não gosto Eu gosto de tênis baixo E principalmente eu é de All Star Para andar de skate eu gosto da Alpha Tênis da Alpha Mas eu vou deixar passar umas imagenzinhas aí dos tênis dele Então é isso aí, galerinha Falou Espero que vocês tenham gostado do vídeo E é isso aí Calma Se vocês quiserem entrar em contato com o Lucas Eu vou deixar o Instagram dele aí Ou se vocês quiserem entrar em contato comigo Em contato comigo É só No meu canal Que vai ter o meu Instagram lá em cima Rapaz, eu fiz o curtinho 1201 Se estiver bugado para você Não, não, não Não, não Não, não Não, não Então é isso aí Falou Fui Tchau